Pode te dar sacói, se é nova do da dor A mulher fica na onda, vai mulher prosa Pode te dar sacói, se é nova do da dor A mulher fica na onda, vai mulher A base foi liberada, já dei um convoque nela De quatro que ela reba, um fulho de encrava nela Música Tchau, tchau